E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Podtech aqui. Essa semana a gente tá sem a presença do Afonso e do Wellington. Os dois estão desaparecidos aí, se alguém tiver notícia pode mandar pra gente. Mas aí, no lugar dele aí, a gente trouxe o Mário hoje. O Mário vai falar um pouquinho dele aí, vai falar quem é ele, quem surgiu do nada aí. E a gente já passa a palavra pro William pra gente começar o nosso bate-papo aqui. Bom, galera, eu sou o Mário, eu sou programador na agência Pulto. Sou desenvolvedor front-end há um ano profissionalmente na área mesmo e fiquei um ano estudando e fazendo freelancer. Eu tô gostando de bateria e participar hoje aqui junto com o William e tô animado pra fazer a entrevista aí com ele. William? Ah, sim. Bom, meu nome é William Houston, pra quem não me conhece. Eu, agora eu tô trabalhando só nos meus projetos pessoais. Eu tô criando uma plataforma pra cursos. Eu tô criando alguns cursos sobre algumas coisas. O que eu tô pra lançar agora é um curso de SVG. E eu também gosto de escrever no meu blog, então faço bastante tempo escrevendo no blog. Antes eu trabalhei na Globo.com, trabalhei também numa outra empresa chamada Queremos e a última empresa que eu tava trabalhando se chamava Hilde, que é uma agência lá de fora. É isso aí. Então, primeiro eu queria agradecer aí a sua presença e você aceitar bater um papo aí com a gente. Sei que é um mito aí do... de tudo. Eu falei que o cara era um mito do SVG, ele ficou bravo, falou que ele não é só SVG, que é preconceito isso aí. Mas, então, é isso aí. Então, eu queria saber... eu queria que você falasse um pouco pra gente da sua experiência, assim, como desenvolvedor, como... Tipo, é... Igual, depois a gente bate um papo sobre o seu futuro aí, do que você pretende fazer. Mas, queria saber, tipo, você trabalhou em lugares legais, tipo a Globo.com, que é um lugar que muita gente almeja trabalhar e tal. E a gente queria saber um pouco da sua experiência, de o que você acha da área, como você sente, o que você adquiriu, assim, de conhecimento, não só lá, mas... Desde que você decidiu, e como você decidiu entrar pra esse mundo e tal. Eu fiz um post, tem pouco tempo, em que eu falei um pouquinho da minha vida, né. Eu expliquei um pouco dessa minha transição. Na real, eu não fazia nada relacionado à programação. Eu fazia química industrial numa faculdade em Niterói, no estado do Rio, né. E eu gostava muito de programação já, eu fazia algumas coisinhas. Mas foi no próprio curso, quando eu comecei a trabalhar mais com a parte de química computacional. E eu comecei a gostar mais de programação do que de química. E aí, eu larguei tudo e fui começar a estudar mais computação. Eu... Larguei, quando eu larguei, eu voltei pra cidade natal, que é Petrópolis. Também é no Rio, né, na Serra. E aí, eu comecei a trabalhar como professor num cursinho. Eu dava aula de Office. Então, tipo, não tinha... Não era uma coisa de programação em si, era informática básica, né. Mas eu também, nesse meio tempo, eu também tava estudando bastante de Python e C, que são linguagens que eu gosto. E também comecei a estudar um pouquinho mais de JavaScript. E aí, eu fui fazer um curso de TI aqui na minha cidade. Que foi quando eu comecei a me interessar mais e mais com essa área. E aí, a área que mais me atraiu de todas foi a parte de web. E eu já tinha feito várias coisas, só que sempre desktop. Eu, na época que era química computacional, eu trabalhava com o C, C++. Então, eu fazia só programa de desktop e coisas pra fazer cálculo, né, com Python também. Mas eu não fazia nada pra web. Quando eu comecei a mexer com web, eu comecei a me apaixonar. E aí, foi isso. Eu comecei a trabalhar numa agência em Petrópolis mesmo. Depois, eu fui pra uma outra empresa no Rio já, que se chamava Queremos. Aí, lá no Queremos, eu comecei, foi lá que eu comecei a gostar bastante de SVG também. E, depois do Queremos, eu fui pra Globo.com. A Globo.com, realmente, é um lugar que muita gente almeja, né, trabalhar. E é, de fato, uma empresa fantástica. Tem muita gente inteligente lá, muita gente absurda, sabe muita coisa. E a plataforma, o sistema, como um todo, é bem grande, né. Tem que escalar pra milhares e milhares de pessoas. Milhares não, né, milhões de pessoas. Então, foi um desafio bem grande. Eu aprendi bastante coisa nesse tempo que eu passei lá na Globo. Eu aprendi bastante coisa relacionado à escalabilidade, né. A questão de trabalhar um pouco com performance pra sempre fazer uma entrega bem performática. Porque cada byte podia impactar milhões e milhões de usuários. E isso era bastante preocupante. Então, eu aprendi bastante sobre essa parte. E, como lá também tudo era em Python, né, a plataforma, boa parte dela é em Django, que é Python. Eu aprendi ainda mais de Python. Aprendi bastante coisa com uma galera muito boa de lá. E eu pude aprender, tipo, bastante coisa que eu acho que eu não conseguiria absorver em outras empresas. E eu conseguia absorver lá. Só que eu tinha um desejo que era de trabalhar também pra agências de fora. Eu queria trabalhar com pessoas de fora. E foi por isso que eu saí da Globo.com pra trabalhar numa agência que se chama Hilde. E nessa agência eu tive mais contato com coisas lá de fora também. Então, projetos lá pra fora, pros Estados Unidos. Então, também foi uma experiência bastante legal de ter trabalhado lá também. E aí, agora eu saí, né, saí de tudo, larguei tudo. E tô tocando os meus projetos pessoais, basicamente. É, seis coisas, né. Então, eu perguntei isso aí pra vocês justamente porque eu ouvi uma lenda aí de você e a química e tal. Mas é isso aí, então. De químico a mestre da computação aí, ó. Na história de vida. Dá pra fazer um filme já. Mas então, voltando um pouco aí nesse... Nesse seu processo aí de sair da faculdade, uma coisa que você já tava cursando e tal. Igual você falou, isso eu não sabia que você tinha saído da cidade onde você morava, né, pra ir estudar. E como foi, tipo, você não... Como você teve certeza que era isso que você queria fazer? Não teve medo de largar e se arrepender depois? Às vezes tem muito disso, né. De você... Ah, não, eu quero fazer uma coisa. Aí você vê que é muito arriscado e acaba desistindo. Mas você, não. Você viu que era aquilo que você queria e foi pra cima. Mas como foi pra você decidir isso? Entendeu? Tipo, ter certeza mesmo. É, eu sou meio maluco, né. Meus amigos falam, eu sou meio maluco. Eu tava no último período de química. Basicamente, eu tava pra fechar o meu TCC e algumas matérias e eu tava formado. Mas eu realmente, eu não me sentia trabalhando no futuro com química. Eu me sentia mais querendo cada vez mais aprender e trabalhar com programação. Então, o medo é óbvio que eu passei. Eu fiquei óbvio que eu pensei, cara, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que, sei lá, daqui a seis meses eu vou me arrepender? E aí eu vou ter que voltar pra faculdade? Eu vou ter que voltar pra cidade? Então, foi complicado. Não foi uma tarefa muito fácil. Não foi complicado. Mas, foi muito um sentimento. Foi assim, eu via que eu gostava de programação e eu me sentia mais, posso dizer, não produtivo, mas eu me sentia mais útil com programação do que química. Então, em química eu conheci uma galera que eu vi e falava, pô, essa pessoa nasceu praquilo, essa pessoa nasceu pra trabalhar com química. O cara, eram pessoas fantásticas. E eu, eu era mediano, assim, eu sabia, eu até hoje sei química, eu sou formado em técnico com química, então, eu estudei... Mas na faculdade, então, você não chegou a se formar? Não. Você largou antes, no último semestre? Larguei. Larguei no último pra poder me dedicar à programação. E, bom, eu acho que eu não me arrependo. Eu consegui bastante coisa com programação já e me sinto realizado na profissão que eu escolhi. Pra gente entender, assim, você, tipo, esse processo de transição, de você largar a química e lá trabalhar como professor, até agora foram quantos anos, assim, quanto tempo? Deve ter uns quatro anos e meio pra cinco, mais ou menos. Acho que uns quatro anos e meio, por aí. Caraca. É? É, trabalhando, por exemplo, como programador mesmo, aí já tem menos tempo, né? Porque eu fiquei quase um ano trabalhando só como professor. Não, mas eu tô achando rápido, mano. Essa sua evolução, assim, de químico, pá, pra... De químico, pra programador, pro mínimo, os projetos que você faz agora. É, tipo, se a gente for ver, tipo, que você... As empresas que você trabalhou, o... O... Tipo, os projetos que você já fez e tal, as ideias que você tem, o pensamento que você tem hoje. Eu achei que você tinha, tipo, sei lá, uns seis, sete anos, pelo menos, só com programação, sei lá. Mas aí, olha, assim... É, 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 isso aí. O cara é prodígio. Mário, faz a pergunta que você queria fazer, que eu me deixei. Ah, aquela do começo? Então, eu acabo conhecendo você pela questão do conteúdo de SVG. Quando você começou a colocar conteúdo de SVG no seu blog, no Brasil, não tem tanto... Ou, pessoal, se nem você pensa como eu gosto de SVG, eu vou mandar a palavra. Cara, cortou um pouco. Eu não consegui pegar muito bem o que você tentou falar, não. É, o Mário tá bem... Tá pior que eu no primeiro vídeo aqui. Não, mas eu acho que eu entendi. Você perguntou se quando ele decidiu falar sobre SVG, que você conheceu ele pelo SVG, né? Se quando ele decidiu falar sobre SVG, ele não foi ver que, ah, não tem muito conteúdo disso no Brasil e tal? Ou se ele simplesmente falou, ah, eu gosto de SVG e pronto, vou falar de SVG no blog? Foi isso, né? Isso, 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 isso. Ah, foi um conjunto de fatores. Eu gostava muito de um blog chamado Codrops, a maioria deve conhecer, é um blog muito, muito, foda lá de fora. E nesse blog tinha coisa sobre SVG. E eu já achava bem maneiro. E eu trabalhava na época da química com uma parte de modelagem molecular. Várias vezes eu tinha que gerar alguns códigos em SVG pra desenhar as moléculas, né? Então eu já tinha um pouco de expertise com SVG por causa da química. E aí eu comecei a ver como fazer essa parte de SVG pra web, como integrar melhor isso. E aí eu comecei a ler alguns artigos, alguns artigos do Codrops e tal. E vi que era praticamente a mesma coisa do que eu já fazia antes. Só que eu só tinha que botar algumas tags dentro do HTML, mas era a mesma coisa praticamente. Então foi mais ou menos isso. Eu olhei e falei, pô, conteúdo é maneiro, é legal, pouca gente fala também. Aí eu juntei tudo. Eu já juntei o que eu já usava, com as coisas que eu via e gostava de artigos lá de fora. E falei, pô, vou tentar trazer um pouco desse conteúdo aqui pro Brasil. Vou tentar escrever um pouco sobre isso pra uma galera daqui, porque eu não vejo nada em português. E o pouco que eu vejo em português é muito antigo, desatualizado. E aí eu resolvi escrever sobre. Foi mais ou menos isso. O cara é corajoso. Larga a faculdade, escreve sobre SVG, vixi. Eu acho que a gente pode abrir aí as primeiras perguntas. Pega de cima pra baixo mesmo, lá no repositório, que teve bastante perguntas. O cara bateu recorde aí de perguntas. O cara é popular. Ó, uma primeira pergunta aqui é... Quais tipos de projetos você recomenda pra pessoas que estão aprendendo uma linguagem? Bom, é... Sim, sim, tranquilo. O que eu acho é o seguinte. Não tem, assim, um projeto ideal pra pessoa começar a aprender a linguagem. Na minha opinião, não tem um projeto ideal. O legal, pelo menos até que eu faço, é o seguinte. Eu vejo se eu tenho alguma necessidade, alguma coisa que eu queria que existisse e não tem. Ou então, por exemplo, alguma coisa que eu vejo que eu acho legal e que eu queira criar, recriar. Tem muita gente que fala, ah, não reinvente a roda. Na minha opinião, é bom reinventar a roda. É bom tentar fazer as coisas você mesmo. Que aí você pode acabar entendendo mais como que toda a estrutura do projeto funciona. E você, às vezes, pode fazer uma coisa até melhor também e passar pra comunidade. Então, pra mim, os melhores projetos são esses. São coisas que você pode escolher, tipo, que você sempre quis, sempre precisou e não tem. Você não encontrou. Ou seja, sei lá, você tem o costume de fazer uma lista de alguma coisa que você estuda e não tem essa lista. Aí você pega e começa a criar uma lista de tudo, sei lá, alguma coisa, um programinha pra poder salvar a lista de uma forma melhor, etc. Ou então, por exemplo, você olha o Instagram e faz um você mesmo. Pra poder aprender como que funciona. Então, os projetos, na minha opinião, que são bons, são esses. Ou você escolhe um que já existe e tenta fazer você mesmo. Ou faz uma parada que você está precisando. É basicamente isso. Beleza. E o que é melhor é porque tem muita gente que meio que tem medo de fazer algo que já pode não ficar tão bom quanto que já existe. Mas se a pessoa tiver esse medo, ela vai nunca criar nada. Mas eu não vejo problema também. Por exemplo, sei lá, o Instagram. O Instagram tem milhares e milhares de pessoas lá trabalhando agora. Mas no início, quando o Instagram foi lançado, tinham dois, quatro pessoas no projeto. Tipo, se eles não tivessem começado de algum ponto, não teria nada hoje. Então, não tem que ter medo de tentar. E se não ficar tão bom quanto, você aprendeu. Então, o objetivo não era aprender? O objetivo não era conhecer melhor a linguagem? Você aprendeu, cara. Tá bom? É o que importa. É aí, ó. Positivismo. Palavras de motivação com o William aí, ó. A gente tem mais uma pergunta aqui, ó. Quais conhecimentos são a base para entender bem como usar o React? E outra, que é da mesma pessoa, tá? Todas as web apps merecem ser SPA? E aí, eu já deixo pergunta também, que é uma curiosidade minha, de como você conheceu o React, assim, como, sei lá, foi na... Que a Globo usa bastante, né? Pelo menos eu vejo muita palestra do pessoal da Globo.com falando sobre o React. Aí, eu queria saber, como você conheceu também o seu contato com o React, como foi? Primeira pergunta, né, qual o conhecimento para poder saber e entender o React? Primeira coisa é JavaScript puro. Se você entender o JavaScript puro, como ele funciona, como são os ciclos, como que cria variável, condicionais, etc. É o básico da linguagem mesmo, do JavaScript. Você precisa saber, porque é a base. Você ter o design thinking, que é o que eles chamam de componente. É você pensar em componentes quando você for criar a sua aplicação. Então, por exemplo, sei lá, você vai criar uma lista que tem uma busca em cima. Então, você separa a busca, um componente, a lista é um outro componente. Dentro da lista, cada item pode ser um componente também. Então, para o React é muito importante você entender esse modo de pensar em componentes. É muito interessante. E o JavaScript. O JavaScript é fundamental. Tendo esses dois conhecimentos, já é meio caminho andado para poder começar. Porque o React é muito fácil. É só uma biblioteca. Então, ele não é um framework, MVC, que você precisa entender toda uma páterna e tal. Não. Ele não é assim. Ele é só uma biblioteca. Nessa biblioteca você vai ter, óbvio, algumas coisas próprias dela, né? Alguns métodos dela. E também são poucos, não são muitos. O React, ele é bem pequeno também. Ele é bem simples. E a ideia é de pensar em componentes. Se você conseguir essas duas, é tranquilo. É só uma observação que, quando eu comecei a estudar, né? Que hoje... Putz, calma. De volta. Eu comecei a mexer com o Angular, né? Porque eu fui, eu conheci o React, né? Eu fui dar uma olhada e o JSX me assustou muito, cara. E aí eu falei, mano, eu não vou mexer com essa bagaça aqui não. Deve ser muito treta. Aí eu fui para o Angular. Depois de um bom tempo, assim, no Angular, eu migrei para o React. Hoje é a maior parte das coisas que eu faço. Inclusive vou palestrar sobre o React. Estou fazendo um curso sobre o React e tal. É... Porque eu vi que a curva de aprendizado era muito menor do que a do Angular. Apesar de eu achar o contrário no começo. O JSX não tinha nada de mais. Era simples de trabalhar. É até mais fácil, eu achei depois. Que uma coisa que eu tinha bem, assim, fixo, era aquela questão de responsabilidade. Mas aí eu li alguns artigos que falavam sobre a responsabilidade do componente e não da linguagem em si. E aí eu fiquei bem mais tranquilo, assim. Hoje eu sou apaixonado por React. Sou apaixonado por JavaScript em geral, né? Node. E eu não comecei com JavaScript também. Comecei com PHP e morria pelo PHP. Hoje é do monte de mim. É normal. É, o React, ele é simples pra mim. Ele... Eu... Tipo, a curva de aprendizado do React é bem menor do que o Angular. Bem menor mesmo. Fala isso. Eu ia perguntar mesmo. Ah, é. O que você está falando sobre o React nos componentes? Já que você acha, da galera que está começando o React, começar a trabalhar bastante com as metodologias de CSS, por exemplo, o BAMs, o MAMs... O que você acha da galera que está começando o React, começar a trabalhar bastante com as metodologias de CSS? Então, sim, é no pensamento de componente e tal, mas a metodologia de escrita, por exemplo, o BAM. O BAM é só uma forma de você determinar a nomenclatura das suas classes, certo? Mas aí o nome, o componente, a ideia é a mesma. Você pode ter o seu componente escrito de diversas formas, não tem problema. Tem algumas coisas que uma galera aí está começando a fazer e eu não apoio muito. E é já colocar, embutir o próprio CSS já com o próprio React. Tem algumas bibliotecas que fazem essa junção, mas que eu não gosto muito. Eu prefiro deixar o CSS de um lado e as coisas do JavaScript, o meu componente, do outro. Esse é um assunto que vem rebatendo aqui todo dia. Todo Pogitec tem esse mesmo assunto, meu Deus do céu. Então, a gente já discutiu isso um monte de vezes aqui. O Afonso mesmo quase me bateu quando eu falei disso. Mas eu costumo fazer... Eu uso o Afrodite, você deve conhecer o biblioteco do Afrodite para trabalhar com o Style Inline. Só que eu faço isso com componentes que eu vou usar em outros lugares. E aí para fazer o estilo mesmo da marca, eu uso um CSS externo. E eu acho que é válido nesse quesito, igual o Afonso mesmo falou, de um exemplo, que é aquele botãozinho do GitHub. Que é um componentezinho, né? React. E ele tem um estilo já do GitHub. Que eu acho que nesse caso é válido. É, então... Aí depende. Por exemplo, você tem que fazer uma pergunta. Esse meu componente, ele vai ser reutilizado em outros locais fora da minha plataforma? Fora do meu sistema? Se a resposta for sim, então você tem que agregar o CSS de alguma forma. Porque a sua plataforma tem o CSS, mas a outra plataforma que for receber o componente pode não ter. Então, é importante que você agregue sim. Agora, se você responder não, esse componente vai ser reutilizado, mas sempre na minha plataforma, sempre aqui. Então, nesse caso, você não precisa usar o Afrodite, por exemplo, para colocar o CSS inline. Você pode deixar dentro da sua própria arquitetura de CSS. Sim, é. Porque assim fica muito importante também. E aí você pode usar uma arquitetura, no caso do CSS, você pode usar o it, o it CSS, que tem uma parte que é de componentes dentro da pirâmide. E é essa parte de componentes que vai agrupar os componentes que também vão ser chamados pelo reality, sacou? Então, para a sua plataforma, se o componente for só da sua plataforma, eu prefiro deixar separadinho. Se eu precisar estender para outros lugares, aí eu agrego de alguma forma. Beleza. É, justamente o que eu quis dizer, mas acho que não sei explicar bem. Então, antes da gente ir para a segunda pergunta, que a gente acabou esquecendo aqui, que é de todas as web apps merecem ser SPA, eu queria que você falasse, tipo, como você conheceu o React e como foi, assim, foi lá no Google.com, foi, sei lá. É, eu conheci o React, alguém postou em algum grupo que eu sigo no Facebook, que já tem um bom tempo, falando sobre o React, que o Facebook tinha liberado as primeiras versões da biblioteca deles de JavaScript e prometia ser a melhor coisa do mundo. Aí eu falei, pô, vou dar uma olhada para ver o que que é, né, vou ver se isso é legal. E, assim como todo mundo, quando eu olhei o HTML junto com o JavaScript, o JSX, eu falei, não, isso é uma merda. E, assim, eu falei, dance isso aí. Ignorei, ignorei. Aí, depois de um tempo, eu comecei a ver uma galera que eu gosto bastante, principalmente a Ju Gonçalves, falando mais de React, falando, ah, o Facebook fez mais uma atualização, uma parada bem legal e tal, eles estão usando o algoritmo de Diff para usar o VirtualDom e tal. Aí eu falei, pera, eu vou dar uma olhada melhor, então. Aí eu fui, dei uma olhada melhor e comecei a fazer alguns testes. E aí eu comecei a ver que o negócio era bom mesmo, era bem fácil. Na época eu estava trabalhando com algumas coisas com o Angular. e, assim como a maioria sabe, o Angular, ele tem uma curva de aprendizado chatinha. E o React foi muito rápido para eu começar a fazer as coisas. Então, eu falei, caraca, tipo, por que as pessoas ainda usam o Angular se isso aqui é muito melhor e muito mais rápido? Aí foi quando eu comecei a estudar mais. Não foi nem na Globo. Na época, eu acho que eu ainda estava no Queremos. Quando eu comecei a estudar React e tal, eu ainda estava no Queremos. Na Globo, se comentou que veio muita palestra de pessoal falando sobre React. Na real, o único produto que usa React na Globo hoje, por enquanto, que já está lançado, é o Globoplay. Globoplay é aquela plataforma que a Globo tem agora de ter a televisão no próprio site. Essa plataforma foi feita toda com React. E um que fala bastante sobre isso, que é um cara que, para mim, é fantástico, é o Giancarlo M. Ele é um cara que manda muito bem e fez algumas palestras sobre React também muito boas. E o outro cara, agora, eu só não lembro certo qual é o país que ele está. Eu acho que ele está na Dinamarca. Que é o Túlio Ornelas, que ele também trabalhou no projeto do Globoplay. Também falava sobre React. Mas eu, durante a minha passagem na Globo, acabei não pegando muita coisa de React, não. Era mais de JavaScript mesmo. JavaScript puro e Python. Bastante Python. Tá aqui. Ah, beleza. Legal. Então, responde a pergunta aí do... Se todas as web apps merecem ser SPA. Essa sempre vem com aquele tipo de resposta meio chata, né? Depende. Depende. Por exemplo, se for uma web app que tem muita interação, que tem muitos fluxos, tudo que tiver muito fluxo, eu vou sempre preferir SPA. Porque é muito mais rápido e muito mais legal eu clicar no negócio e ver as transições acontecendo ali, eu sempre precisar de um refresh, que eu clicar, esperar, aí eu editar, salvar, esperar o refresh de novo. Então, tudo que tiver muito fluxo, o web app tem que ser SPA, não tem jeito. Agora, por exemplo, se for alguma coisa que não tem muito fluxo, que é estático, eu vejo bastante gente, ah, eu vou fazer o meu blog. Estava pensando em usar o React. Por quê? Qual a necessidade? Porque um blog é uma página estática, eu não tenho fluxos ali, eu clico no link, vejo a página, li, volto. Não tenho vários fluxos, eu não tenho uma grande lógica por trás. Então, não faz sentido algum eu ter um SPA ali, tá bom? Mas, por exemplo, se for um e-commerce da vida, alguma coisa com muito fluxo, aí sim o SPA é bem válido. É, o meu blog atualmente está com o WordPress, porque eu fiz ele um dia, eu fiz de noite, botei o sistema lá e pronto. Mas eu acho que eu vou fazer ele com o React, mesmo porque eu sou fanboy. É, não é uma preferência muito grande minha, não. Eu prefiro usar o React mais para sistemas mesmo. Ah, eu concordo com você, é só porque eu falo de React todo dia, tem que botar lá. Mas, não sei, eu estou pensando em usar aquele esquema, ou aquele esquema que o Suíça usa no blog dele, ou aquele que você falou no, que você fala no seu curso, só que, é, eu não sei porque é o Ruby, né? É, é o Jack. O Jack é o gerador estático, né? Que o meu blog é feito em Jack. Sim. É, o gerador estático é legal que você escreve em Markdown, manda gerar e ele gera HTML puro. Então, a página fica muito rápida, não tem banco de dados, não tem nada. O que o Suíça usa no blog dele, se não me engano, é o Ghost. É, o Ghost. O Ghost, ele, ele é Note, ele não é um gerador estático, né? Ele tem um banco de dados dele e tal. Ele é, não o competidor do WordPress, mas ele é na mesma linha, mais ou menos. Ah, sim. É que eu, eu não decidi ainda bem o que eu quero fazer, é isso. Mas, que o Ruby, eu não enjo muito. O que é que eu vou ter Ruby também? Eu gosto muito de Ruby. É, é uma linguagem que, para mim, é uma linguagem bem sintática, bem limpa. E o Jack, eu tenho uma comunidade muito grande. Então, eu trouxe todos os problemas muito mais rápidos do que outros geradores estáticos. Beleza. E, William, você comentou também, de que, assim, no caso, para ser uma SPA, serial tem bastante fluxo. Eu acho que outra coisa que pega bastante também é, por exemplo, a questão de SEO e implicações que são em Inglaterra e React, por exemplo. Não, aí depende. Por exemplo, o React você pode fazer CD rendering. Então, você consegue gerar uma página HTML estática para a entrada, que o SEO vai trabalhar, vai ler tudo direitinho. E, depois, quando o React montar, ele faz o resto da lógica ali para começar a funcionar o SPA. Então, o React não tem problema nenhum com o SEO, porque você pode usar o server rendering, que funciona muito bem com Node, com Python também, com Ruby. Então, sem problema algum de usar o React para questões de SEO. O Angular... Bom, é o Angular, né, cara? Então, ele não vai funcionar muito bem mesmo. Que estretas aí, ó. Ó, deixa eu passar mais uma aqui, ó. Como você tem interesse em Química, tendo, inclusive, iniciado os estudos em uma faculdade... Ó, o cara é stalker aqui, ó. Pretende, no futuro, trabalhar em projetos relacionados à Química e Computação, ou é algo que foi mesmo descartado na sua vida? Essa é uma pergunta complicada. Se eu fizer alguma coisa relacionada à Química, vai ser juntando, obviamente, com Programação. Então, sei lá, alguma coisa relacionada à modelagem molecular, que era uma coisa que eu trabalhava, ou algum sistema, alguma coisa que ligue com Química. Mas, no momento atual, eu não tenho visto mais nada de Química, não tenho... Meu foco virou todo para Programação mesmo, Química, porque... Não digo descartado pelo resto da vida. Mas, no momento... Você sabe se eu vou precisar. Mas, hoje em dia, não tem foco nenhum em Química mais, ó. Beleza. Ó, do mesmo cara aqui, ó. Como você vê a profissão de desenvolvedores focados em Front-End daqui a 5 anos? Em relação ao mercado de trabalho, salário e formação, tende a melhorar ou a tendência de desenvolvedores full-stack tende a ganhar mais relevância? Outra coisa aqui é, quais são as dicas para quem está ingressando nesse ramo de Front-End? E... É isso. Tá. Vamos lá. Primeira pergunta... Como você vê o mercado da QC, profissional, né? De frente daqui a 5 anos. O Front tem mudado muito, bastante. Eu acho que ele está começando a amadurecer um pouco. O back-end já amadureceu bastante. O Front ainda está crescendo. Ainda está ganhando um pouco mais de experiência. E... Diferente do que a gente tinha antes, que o Front era só o cara que cortava PS, CDD e montava páginas. O Front está cada vez mais tendendo a utilização do JavaScript para a construção dos sistemas. E o que eu vejo no futuro é basicamente isso. O Front deixando cada vez mais a parte de montagem de páginas. Até mesmo para designers. O designer vai começar a montar a página. O designer vai virar o Front-End de hoje. Tipo, de um pouquinho atrás. Que é o cara que vai montar o HTML. E o Front vai começar a ficar cada vez mais focado em sistemas de JavaScript. Então, tanto no Front usando os SPAs da vida. Quanto no back usando o Noob. Então, para mim o Front daqui a uns 5 anos vai ficar mais nisso. Mais focado nessa parte de sistemas SPA. É, isso é uma coisa que já está acontecendo. Eu mesmo, quando trabalho como back-end, o que eu mais faço é API só. E aí o pessoal do Front, ou eu mesmo, enquanto trabalhando com o Fusec, consome e aí trata o resto no Front mesmo. E eu estou vendo muita gente falar disso. Inclusive, a gente bateu um papo com o Afonso e ele falou que ele é mais para o lado do bonito da coisa. Eu falei já para ele que como eu vim do back-end, eu fico mais nessa parte que eles chamam de engineer, né? E aí, William, uma coisa que eu estou vendo bastante agora, porque é assim, está surgindo uma grande quantidade de tecnologias. E a galera está vendo as novas que estão saindo, estão começando a deixar a base de lado. Então, eu tenho muito tempo que a gente deixa o script aprendendo direto, indo direto para o Angular ou indo direto para o React. Você acha que, por exemplo, esses 5 anos, pode acontecer que uma galera realmente comece a pular essa base, mexer só com o Novo e se resolver algum problema? Uma coisa que eu falo sempre para todo mundo. Então, não adianta você tentar aprender React, tentar aprender Angular se você não souber a base, que é o JavaScript. E além de saber a base, como o JavaScript, a gente sabe, ele está começando a evoluir mais rápido, a gente teve o S6, ou também S2015, que é o nome oficial agora, que foi lançado. E a gente teve umas grandes modificações na linguagem, várias adições muito legais, muito importantes. Então, que estão, não obrigando, mas estão fazendo as pessoas, até mesmo os desenvolvedores de JavaScript, que já programavam há muito tempo, dar uma voltada e estudar um pouco dessas coisas novas. Então, na minha opinião, por mais que a gente tenha outras tecnologias no futuro, a gente vai ter, a base sempre tem que ser priorizada. Porque se você não estudar a base, que quiser saber a parada lá de cima, você não vai conseguir, você vai travar, porque você não vai ter o conhecimento para isso. Então... Não tem como subir a escada, pular no degrau. Exatamente. Quem tentar a parte direta do React, sem saber JavaScript, está afadado a falhar, com certeza. É, eu acho que isso aí já responde a segunda pergunta, né, que era quais são as dicas para quem está ingressando nesse ramo. Ah, aqui tem uma pergunta que eu acho que a gente já respondeu, que você já respondeu, que é quais os tipos de aplicações que você vê vantagem de utilizar React, que no caso são a single page, você já explicou, né. Tem uma pergunta legal aqui, é, em termos de estrutura, qual você considera a maior dificuldade com o React hoje? Talvez a questão de entendimento dos estáticos. Eu acho que é a parte mais complexa, né, do React. Não que seja difícil, ela é bem simples até, mas que causa bastante dúvida. Bastante gente tem dúvidas na questão de entender como os estados precisam funcionar. É a questão de você sempre passar os estados para uma entidade sempre mais alta, para ela poder hidratar, né, os filhos e ter essas mudanças de estado. Essa é a parte, assim, que eu diria, mais complexa, né. A maior dificuldade no início para quem está começando com o React é a questão de... Eu acho que também essa questão do estado do componente e o estado da aplicação também, que eu vejo que o pessoal confunde bastante, mistura bastante e acaba ficando preso. E tem aquela questão de você, mas isso aí eu não sei se é mais organizacional, de você utilizar containers e components, aí você tem o state-less, o state-full, essa questão também. É, aí tem essas questões, aí por exemplo, se você quiser trabalhar com uma arquitetura tipo Flux, né, ou usar o Redux. E aí, a verdade, tem mais uma coisa que pode causar um pouco de confusão até mesmo para quem está começando. Para você meio que iniciar um projeto em React, tem várias formas. Você pode trabalhar com o JSX, transpilando ele, você pode usar tudo com o S6, você pode escrever com o S5 ainda. E em vários lugares, você sempre vai ver um tutorial ensinando usando de uma forma, outro tutorial ensinando de outra forma. aí o pessoal ainda tem que aprender essa parte de transpiler, né, então o Bebel, o Webpack, se vai usar isso, como vai usar. Então, eu acho que essa é uma outra coisinha do ecossistema do React. Não é nem React em si, mas que está meio que agregado, que causa dúvidas para as pessoas. É, eu acho que esse ponto, é verdade mesmo, esse ponto de que o React tem várias sintaxes, né, você pode trabalhar com função simples, você pode criar uma classe com o S6, você pode usar a própria biblioteca com o React, Create Class e tal. Eu acho que, é, tem esse ponto. É, e outra, tem coisa que você não consegue fazer, dependendo da sintaxe que você está usando, né? Sim, sim, tem alguns detalhes importantes. É, aí tem outra pergunta aqui, que é, se você não acha bagunçado a forma como se programa em React, misturando camadas e tal, ou é questão de consumo, não, de costume e uso e prática com a biblioteca? Eu acho que isso aí é aquela questão do, da responsabilidade, não é isso aí? Não, eu entendi isso mais como a questão de, do bagunçado ser, ser a forma de, tipo, você ter alguns trechos do HTML dentro do JavaScript, para a montagem do componente, né? É, eu acho que, talvez seja isso a dúvida dele, esse aí fica um pouco complicado de entender. porque, mas, é, tem alguns detalhes, né? O React, ele não, não é bagunçado. A forma com que, ele é, ele é bem simples e ele te dá liberdade. Essa é a questão. É, diferente de frameworks que te impõem formas de escrita, você tem a view, você tem o controller, você tem a sua model, são coisas bem definidas, o React, por ser uma biblioteca, ele te dá muita liberdade da forma com que você possa escrever. Então, essa liberdade pode ser para o bem, mas também pode ser para o mal. Então, se você não seguir um padrão na forma de escrita da sua aplicação, você não criar uma arquitetura boa, você pode acabar realmente criando uma bagunça muito grande. Por exemplo, você pode criar uma aplicação inteira num arquivo só e vai ficar uma bagunça, vai ficar horrível, você não separar isso em outros componentes. Então, a questão é essa, o React não é bagunçado, você que faz bagunçar. Então, você tem que tomar cuidado com a arquitetura que você vai trabalhar e sempre pensar na questão da ideia dos componentes e aí a ideia de container, a ideia de ter uma existência em store, por exemplo, se for um fluxo da vida, você tem que estudar bem quais vão ser as... qual vai ser a arquitetura que você vai trabalhar para ter a sua organização, para não ter esse problema de no final ficar bagunçado. Mas eu não acho o React bagunçado, não, as minhas aplicações são bem arrumadinhas, eu consigo me achar muito bem. Eu acho que fica bonitinho, fica lento. Eu vi, inclusive, uma palestra bem legal que ele fala que o React não tem mágica, como o Angular, por exemplo. Você vê nitidamente o que está acontecendo ali e aí talvez nesse percurso de você ter que montar o fluxo, você pode se perder e virar uma bagunça, sei lá. Eu tenho uma pergunta para você que é... você falou de fluxo e você falou de Reduxo. Qual que você costuma utilizar ou você decide de acordo com a aplicação, você tem uma preferência ou depende do projeto? 99% das vezes eu vou usar o Reduxo, porque ele é muito pequeno, ele é bem simples e a forma de se trabalhar com o Reduxo, na minha opinião, é bastante sintática e uma forma bem fácil de se trabalhar. O fluxo não é complicado para trabalhar, porque ele é um pouco mais complexo. Ele demanda um entendimento melhor e ele demanda uma organização maior para os seus componentes e para os seus estados, no caso. Então, na maior parte do tempo, eu sempre uso o Reduxo. Eu tenho preferência por ele, mas eu já tive que utilizar o fluxo também e não tive problema, acho que funciona muito bem também. Aí vai mais do gosto, mas se eu pudesse, assim, aconselhar para quem está começando, eu aconselharia o Reduxo e não o fluxo. Eu aconselho o Reduxo por ser mais fácil de entender, ser menorzinho e por não precisar de tantas regras. Ele também é outro que também te dá bastante liberdade. E, diferente do fluxo, você tem algumas regras, realmente, que você tem que se... É, uma dúvida que eu vejo bem recorrente, assim, em relação ao React e o Reduxo, é a questão do consumo de API, por exemplo. Que você tem que realizar ações assíncronas, né? E aí você acaba tendo que usar midwars para isso, por exemplo. Porque o Reduxo, ele funciona só sincrono. É. É. Mas eu não vejo isso como um problema, não. Não, não é uma questão de problema, é uma dúvida que eu vejo bastante. É, que eu não concluí... Como você lida com isso? Você usa alguma biblioteca? O quê? Para trabalhar com a sincronicidade? Isso. Trabalhar com o consumo de API, por exemplo. Não, para trabalhar com o consumo de API, você pode utilizar qualquer... Um iShaks puro, qualquer biblioteca que você quiser. Não, o que eu digo, assim, por exemplo, você tem um estado no Redux, certo? E vai, digamos que seja uma lista. Só que essa lista é dinâmica. Você tem, sei lá, um WebSocket que atualiza a lista e você precisa atualizar isso no seu aplicativo, na sua aplicação. Aí, para lidar com isso, você teria que enviar os dados para dentro do Reduxo. Sim. E os estados passarem a hidratar os seus filhos embaixo. E aí, tem a atualização da lista. E aí, para casos como esse, é necessário uma outra biblioteca? Ou não? Não, você não precisa usar outra biblioteca para fazer esse tipo de coisa, não. Não há necessidade. Você pode fazer... O que você pode fazer, você tem no Reduxo o seu computador maximal, onde você vai ter os seus estados, você muda lá e eles já vão me hidratar para os filhos. A sua lista vai atualizar sem problema nenhum. Ah, que é a questão... É lá do pai. É, a galera costuma utilizar aquele Reduxo Tank, eu acho que chama. Ah, tá. Sim. É o Reduxo Tank. É. O Tank já é um middleware um pouco mais... Como posso dizer? Tipo, ele vai servir de uma forma melhor para você poder organizar os seus estados e trabalhar melhor com a SYNC, com os patches e tal. Mas, eu acho que se não me engano, o próprio Reduxo Tank, ele fala uma parada tipo, se você não tiver certeza de que você precisa disso... Provavelmente não precisa. Provavelmente, você precisa disso. Uma parada do tênis, se não me engano. Porque, em geral, você não tem necessidade de trabalhar com esse tipo de caso, a sua conta. É um caso mais à parte que você precisaria de um middleware para você criar retorno de funções ao invés de criar ações, né? Então, ele vai servir para poder ter os seus despetes, para você poder ter os retornos das funções, ao invés de ações para dentro da sua própria aplicação. Mas, é um caso a passo. Não é necessário, na maioria das vezes, como ele fala, tipo, se você não tem certeza que você precisa, provavelmente você não precisa. Certo. Beleza. Eu nem lembro quais eram as perguntas. O quê? Não, é que tinha mais alguma pergunta, eu acho que eu não lembro. Eu já me perdi nas perguntas. Bom, Níria, agora é uma pergunta. É... Como é que mudou a sua vida e sua maneira de pensar? E quais as suas respostas para quem você criou? Não consigo entender nada. Não, é uma pergunta assim. No que um blog mudou a sua vida e sua maneira de pensar? E quais sugestões você dá para quem deseja criar um? Bom, meu blog mudou muita coisa na minha vida. Eu passei a conhecer mais gente e eu passei a melhorar a minha forma de pensar e de escrever. Tentar passar o que eu queria realmente falar. Na parte da vida, meu blog me ajudou muito para eu ter um pouco mais de disciplina. Porque eu sempre falava, não, eu vou fazer um blog, vou fazer um site, alguma coisa. E eu nunca fazia. Eu sempre ia deixando para depois, para depois, para depois. E aí chegou um momento que eu falei, não, eu tenho que começar a agir, eu tenho que começar a me mover. E aí eu fiz o meu blog, eu comecei ele, tipo, à tarde. Eu falei, eu tenho que terminar até o dia seguinte. Criei várias tarefas e comecei a trabalhar. Então, ele me ajudou nessa parte de disciplina. De, tipo, eu querer cuidar mais do blog. Querer realmente criar uma disciplina para poder escrever mais no blog. E aí, na maneira de pensar, também mudou muita coisa. Porque é difícil você, você quando está escrevendo, às vezes você escreve uma coisa, só que você estava pensando de uma forma e na hora que você escreveu, talvez a ideia que você queria passar ficou diferente. E aí a pessoa que está lendo não entende muito bem. Então, eu comecei a pensar bastante em como escrever certas coisas. Tanto para a pessoa entender do jeito certo, do jeito que eu queria que ela entendesse. Para não causar muita dúvida também. Porque, às vezes, eu poderia estar falando alguma coisa para se sentir, sei lá, atacada de alguma forma. Ou, sei lá, essas coisas podem acontecer. Então, o meu blog me ajudou muito nessa forma de pensar melhor no que escrever e como escrever. Me ajudou bastante. E aí foi a partir do seu... Foi? Foi a partir do seu blog que você decidiu fazer videoaula e tal? Ou você já tinha essa vontade antes? Não, foi a partir do blog também. Tipo, tinha... Eu já dava aula, já tinha dado aula de office. Mas... Eu gostava de dar aula. Mas eu não pensava também em fazer video, esse tipo de coisa. E no blog, um monte de gente depois falava... Pô, você escreve bem, eu gosto das suas explicações. Mas seria ainda melhor se fosse um vídeo. Que aí eu ia entender ainda mais. Porque... É... Falado, né? Vendo, é diferente do que só ler. Aí eu fui evoluindo essa ideia. E por isso nasceu, né? Nasceu a ideia do escuro. Foi o blog também. Desses pedidos das pessoas. E palestras, assim? Você começou quando? Palestrar e tal? Cara, a minha primeira palestra foi lá na Bahia. Foi no Front in Bahia. E foi um fato triste. O que acontece? É... O Wilson Mendes, ele ia fazer uma palestra no evento. Só que, infelizmente, um parente próximo dele faleceu um dia antes do evento. E aí ele não tinha cabeça pra ir no evento, né? Pra palestrar. E aí ele, conversando com o Marcos Silva, que também é um amigão meu, ele perguntou, pô, será que o William topa falar alguma coisa só pra não ficar um slot vazio de palestrante, não ficar ruim? E como eu tava lá na Bahia, né? Eu tinha ido pra assistir o evento. Não foi pra palestrar nem nada. Eu falei, tá, eu aceito. Tipo, eu nunca tinha palestrado, assim, em eventos, né? De Front in, essas coisas. Eu já tinha feito várias apresentações em faculdade, mas palestra, assim, nunca tinha feito, né? Mas falei, um desafio legal, vamos tentar. E aí foi, conversando com o Marcos, a gente ficou pensando um pouco, que eu poderia palestrar. E ele falou, cara, fala de SVG, você já faz coisa de SVG, você já comenta sobre isso. Aproveita e já junta tudo aí e fala de SVG. E aí foi o que eu fiz. Eu criei uma palestra muito rapidinho sobre algumas coisas sobre o SVG. Bastante básico. E fui lá palestrar. E foi bem legal. O pessoal gostou bastante. A receptividade foi muito maneira. Várias pessoas, durante o almoço, né? Vieram conversar comigo, falando, pô, gostei muito da tua palestra. Eu não te conhecia. Achei bastante legal. Você fala muito bem. Você fala com propriedade. Parece que você entende bastante do assunto. E aí eu gostei tanto que depois disso eu fui, eu submeti palestra pra alguns lugares. Outros lugares me chamaram também pra palestrar. E eu falei, foi indo. Foi assim que aconteceu. Legal. Eu, minha primeira palestra, mano, eu tinha, sei lá, acho que 15, 16 anos. E eu tava tremendo, sei lá. Fui falar de PHP. Ah, eu também tava muito nervoso. Tava tremendo bastante. Não, mas você tem que ir arrumar um negócio rapidão. Eu fiz um evento que tinha uma pessoa que me amava muito. E nesse evento tinha a Loiane Brônia. Não sei se você conhece. É uma desenvolvedora muito, muito boa. Principalmente na parte de Java, Cordova. Ela manda bastante. E eu palestrei no mesmo evento que ela. Então eu tava super nervoso. Eu perguntei isso porque... O que? Oi? O Mário falou alguma coisa lá. Não, a gente já contou da sensação dele. Foi, meu, você pega uns dois eventos que tem uma galera, você sabe, você sabe, às vezes é até de mídia e você tá palestrando alguma coisa, e você sabe, às vezes, se eu tô fazendo... Tá apertando? O Mário tá no ato. Eu entendi. Aqui, eu perguntei isso porque a pergunta que eu tenho aqui é... Tipo, na sua opinião, por que é importante participar de eventos e ser um palestrante? Essa pergunta eu acho bem legal. Eu fiz, inclusive, um post sobre isso. Acho que o post é... Por que vale a pena ir a eventos? Na minha opinião, todo desenvolvedor tinha que ir o máximo possível que desse nos eventos. Por quê? Porque você não tá indo lá só pelas palestras. Tem as palestras que vão te dar um conhecimento legal sobre algum assunto que você... Normalmente não vê no seu dia a dia. Ou se você vê, você não usa com tanta frequência. Ou então é um assunto mais avançado e tal. Então isso já é uma coisa, já é um ganho. Mas a parte mais importante dos eventos, na minha opinião, é o networking que você faz. As pessoas que você conversa durante o evento, as pessoas que você conhece. Também tem a questão de que você... Às vezes o evento não é na sua cidade, você tá indo pra uma outra cidade. Você conhece a outra cidade, outras pessoas, outras culturas. Então isso também é muito legal. Pra mim, os eventos são a maior injeção de ânimo que eu tenho. Eu tava um pouco pra baixo esses dias. E aí teve um front em Rio, que eu palestrei duas semanas atrás. E, cara, eu cheguei no evento, vi várias pessoas, vários amigos, conheci pessoas novas também. E pra mim isso foi uma injeção de ânimo total. Eu já tava completamente recarregado e mais animado a continuar trabalhando, a fazer mais coisas. Porque foi muito legal. A interação com as pessoas é muito legal. Então, pra mim, a parte de participar dos eventos é uma coisa incrível. E que todo mundo deveria aproveitar o máximo possível. Seja almoçando com o pessoal na hora do almoço, procurando gente pra almoçar junto. Seja no final do evento também. Alguns eventos tem algumas comemoraçõezinhas. Uma galera aí no barzinho. Então, é bastante legal. Tem que ter essa união. Eu gosto muito da comunidade de desenvolvimento por causa disso. Pela união que as pessoas têm. Pela vontade que a maioria tem de ajudar uns aos outros. Então, ter essa interação nos eventos é a melhor coisa que tem. Seja como só uma pessoa assistindo. Seja como palestrante. As duas formas são incríveis. Não tem diferença. A única diferença é que se você for palestrante, você vai estar lá na frente tremendo e nervoso pra falar pra um monte de gente. Só isso. Mas, tirando isso, é a mesma coisa. E o legal de ser palestrante é que você ganha um pouco mais de visibilidade. Então, algumas empresas acabam vendo as suas palestras. Algumas pessoas, você acaba ganhando um pouco de visibilidade. Algumas empresas podem te chamar pra trabalhar nela. Isso ajuda bastante. E uma coisa que eu acho bem legal e que eu faço bastante é o seguinte. Quando eu quero palestrar sobre algum assunto, em geral eu escolho algum assunto que eu quero aprender mais sobre ele pra palestrar. E aí eu tenho que estudar, eu tenho que me dedicar, eu tenho que aprender mais, porque eu tenho que passar isso pros outros. Então, eu acabo aprendendo ainda mais, porque eu tenho que, além de aprender, aprender a passar pros outros. É, isso é bem legal. Eu fazia isso na época que eu tava no técnico mesmo. Igual você fez técnico em química, eu fiz técnico em informática e informática pela internet. E no técnico eu fazia isso, tipo, eu aprendia pra ensinar e eu comecei a fazer isso também no canal, assim. Eu falava assim, ah, eu preciso aprender tal ferramenta e eu ensinava isso. E eu acho que além de você estudar mais pra ensinar, você acaba fixando isso também. Porque você tá dando um exemplo, você tá fazendo aquilo ali. Eu acho isso muito legal. E a questão dos eventos, a gente já falou aqui. Eu acho que nos outros dois vídeos a gente falou sobre isso também. Que eu mesmo acho muito, muito bom os eventos. É, eu queria ir mais do que eu vou. É que agora tá complicado, mas eu procuro ir sempre em meetups, que são mais próximos aqui. Então eu consigo ir. Outra coisa é que eu gostei da sua caneca, cara, é da hora. A minha também é do... Do Coisó. É. Ó a minha. Boa, boa. Essa eu tô cadendo a caneca, tem algumas na minha mesa. Aí tem até um, que olha só. Eu sacaneio, mas eu tenho uma caneca do Engua. E tem o seu nome ainda, né? Caralho. É que tem meu nome ainda por cima. Será? Ele não só comprou, ele mandou fazer com o nome dele. É, é o amor. Não. Não, não. Eu ganhei essa caneca num evento. Foi, olha só. Ela foi num evento carioca. Eu ganhei ela no evento. Tá vendo? Ó, ir a eventos também é legal. Você ganha bastante brinde. Ganha bastante coisa. Eu também, é bem maneiro. É, a gente tem três últimas perguntas aqui da galera. Você foi o recordista de perguntas, é a pergunta que não acaba mais aqui. É, então a gente chegou nas três últimas aqui. Uhum. É. Uma é... Eu acho que... Oi? Eu acho que essa pergunta aqui é a melhor que deixa por último, pra fechar. Tá. Então, eu vou perguntar primeiro essa aqui, ó. É... Qual é o seu fluxo de aprendizagem quando quer aprender uma tecnologia nova? Eu acho que talvez seja isso que você acabou de falar, de resolver falar sobre isso. Não sei. É, isso é uma das coisas. É tipo, eu quero aprender alguma coisa nova, então eu vou escolher uma palestra, um post do blog pra poder estudar, pra poder saber mais. Então, isso é uma das primeiras coisas. Tanto que no meu blog tem alguns posts que eu falo, ah, eu tô escrevendo esse post porque eu queria aprender mais da tecnologia. bastante disso. A outra coisa que eu uso é eu crio projetinhos simples, coisas pequenas ou assisto alguma videoaula de alguma coisa, de algum assunto e aí eu crio algum projetinho pequenininho, sei lá, fazer um to do da vida, fazer um crud, alguma coisa bobinha, mas só pra eu ir aprendendo mais da linguagem e vendo os erros que ela tem. é, descobrindo, né, só com as dificuldades e na prática mesmo que eu acabo aprendendo as coisas. Então, eu sempre faço isso, eu sempre crio algum projetinho de alguma coisa e escrevo no blog pra poder firmar esse conhecimento. É, legal. É, você falou que você vê videoaula ou, você deve ler artigos também e eu queria saber qual a sua opinião sobre isso na comunidade brasileira. Você acha que precisa amadurecer mais, falta artigo, falta gente falando sobre o assunto porque tem muita gente boa que às vezes não passa o conhecimento pra frente ou você acha que não tem isso? É, em relação ao inglês, a quantidade de artigos que a gente tem em português é muito menor, é muito menor mesmo, mas eu tenho visto uma galera começando a escrever, alguns inclusive utilizam o meu blog pra poder escrever mais sobre isso. e o pessoal costuma usar seu blog pra escrever. É, acabei de trazer um chá, eu sou viciado em chá, e mais uma caneca. Então, eu já até me perdi, olha só. Acabei realmente me perdendo. O pessoal costuma usar seu blog pra escrever. É, espera aí. Não, é realmente um chá de completo. Eu só lembro que tipo, que eu tava falando que o pessoal vinha me falar raça. Já lembrei. Tá vendo, ó, tô ficando velho, a memória vai ficando ruim. Não, o que acontece é isso, tipo, acho que é mal de programador. Mas, é, deve ser mal de programador. As pessoas estão começando a escrever mais, né? Elas estão tentando passar mais o conhecimento à frente. Umas pessoas vieram falar comigo que, tipo, tomaram um pouco mais de coragem depois que viram o meu blog e eu falando que, tipo, eu tô há pouco tempo na área e eu tô escrevendo mesmo assim. Mas, de fato, a quantidade de artigos que a gente tem em relação ao inglês é muito menor. Então, é difícil você não procurar coisas em inglês depois, coisas mais profundas. Por isso que é uma coisa que eu falo muito, sempre quando alguém vem me perguntar alguma coisa, é que a primeira coisa que tem que fazer é estudar inglês. Tem, pelo menos, um conhecimento mínimo pra poder ler um artigo, entender ele pra poder aplicar depois e, se puder também entender um pouco também de vídeo, da parte de, pra assistir vídeos, também é bastante importante. Porque a maioria das coisas vão estar em inglês, você não vai ter como fugir disso, por mais que tem pessoas escrevendo em português, você precisa melhorar o seu inglês também. E a comunidade está tentando melhorar, mas é difícil você acompanhar a evolução que lá fora tem. Lá fora acaba sendo mais rápido, as coisas acontecem mais rápido. Lá fora tem que comprar mais RAM pra mim. Lá fora tem que comprar mais RAM pra mim. Você fica naquilo, vai naquilo que ela acha que tá dando certo e fica naquilo. Meu, tem que tentar fazer. Mas se der errado, uma hora vai funcionar. É, não pode ter medo, né? É, você não precisa se preocupar, você não tá sendo julgado por nada, você não tem uma arma na cabeça falando, ó, se não funcionar vai morrer. Não tem isso. Você não tem, você não precisa ter esse medo. É uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo, é, não tenha medo. O máximo que pode acontecer é você falhar. E se você falhar, você tenta de novo. Não tem, não tem problema. Você só aprende errando. E eu sei que a maioria das coisas que eu realmente aprendi foi errando e errando muito. Mas errando muito mesmo. Quando eu comecei a mexer com Python, nossa, eu não conseguia nem instalar o ambiente. Até hoje eu tenho problemas com o ambiente. É, quer ficar um pacote de um lado, aí eu não sei se eu tenho que limpar alguma coisa. E aí eu acabei acostumando e aprendendo os erros que eu tinha e agora se eu olho um erro, opa, já sei o que que é e aí já resolvo rapidinho. Então, é, você sempre vai aprender com o erro. O erro vai ser a primeira coisa a acontecer pra você começar a ter sucesso. Você não vai ter sucesso sem falhas. Então, se você não errar, você também não vai ter sucesso. Então, é, não ter medo de errar. Legal. É, eu lembrei o que eu ia te perguntar, é que você falou de, do blog e tal, e quando você resolveu começar com o blog, você já estava na área há quanto tempo, assim? Foi logo que você entrou ou você esperou um tempo ainda? Como você decidiu também escrever o blog? Eu não saberia dizer, assim, a quantidade de tempo que eu já estava na área. Eu já estava trabalhando com o web. O tempo, não sei, eu acho que um ano mais ou menos. Um pouco menos de um ano, talvez, que eu comecei a escrever. E foi muita insistência de um amigo, que é o Guilherme Louro, que eu falo que ele é o meu tutor, meu mestre, o cara manda muito. E toda vez ele falava, cara, que um site, bota lá, nem que sejam só as suas redes sociais, bota, faz alguma coisa, que um sitezinho com o teu nome. Porque eu nunca tinha feito freela, e na época eu estava muito curioso, eu queria muito fazer freela, só que eu não tinha ideia de como, onde que eu vou arrumar um cliente? Vou bater de porta em porta, vou na padaria, mas você está precisando de um site para sua padaria? Não tinha isso. Então, eu não sabia como que eu ia conseguir um cliente para poder fazer freela. e aí ele falava, cara, a melhor forma é você botar o teu nome em algum lugar, para as pessoas conseguirem te achar, porque se as pessoas não te acharem, não vai adiantar de nada. E aí ele falava, cria um site, cria um site, cria um site. E aí foi o que eu pensei, cara, um site, eu vou botar o que? Eu não tenho muita coisa para colocar. Na época eu não tinha realmente muita coisa, então eu falei, vou criar um blog e aí enquanto eu vou aprendendo, eu vou escrevendo. E aí eu escrevo o que eu aprendo, ou eu escrevo o que eu já aprendi há pouco tempo. E aí foi isso. Eu falei, vou criar um blog e aí eu criei o blog e comecei a escrever. Na época eu estava aprendendo a usar o Jekyll e foi até o que eu usei para poder criar o meu próprio blog. E aí eu falei, pô, agora que eu aprendi a usar o Jekyll, vou falar sobre o Jekyll. E aí os meus primeiros posts foram sobre o Jekyll. Depois foram alguns poucos não tão técnicos, porque eu não tinha uma bagagem tão grande. E aí eu fui aprendendo e fui falando. Foi mais ou menos assim. É, eu preciso tomar vergonha e escrever, mano. É só começar e continuar. O mais difícil de um blog é você continuar escrevendo. Por isso que muita gente que queria, já é um passo difícil, bem difícil, mas aí para. Então, o importante é você começar, fazer o seu start, mas continuar, não parar. Tudo bem que você não precisa escrever um post por dia, você pode escrever um post por mês, não tem problema. Mas, você tenta escrever. A minha dificuldade com o blog é que eu não sei quando eu devo fazer vídeo e quando eu devo escrever. Eu não sei separar quando eu falo aqui e quando eu falo lá. Entendeu? Porque eu já comecei com o canal direto. É, eu como, eu não sou um cara que gosta muito de vídeo. Eu sou muito tímido. É, eu fui melhorando com o tempo. Mas, até mesmo com foto, eu odiava foto, vídeo. Então, o blog era a melhor forma. Nada de mostrar minha cara, de começar a falar, ia ser muito mais difícil. É por isso que eu só escrevi. Mas, você que tem facilidade de fazer vídeo, aí fica mais fácil. Então, vamos ver como vai ficar. Vamos para a penúltima pergunta aqui. Você largou tudo para realizar o sonho de viajar. Conte-nos como você se organizou para isso. Então, esse é bem complicado. Não foi que eu larguei tudo não somente para o sonho de viajar. O que acontece é o seguinte. Eu realmente saí da Rio de Janeiro há pouco tempo. E essa escolha da minha saída foi para eu trabalhar nos meus projetos pessoais. E é no meu curso. E algumas outras coisas que eu faço também. E aí, eu queria unir isso. Já que agora eu ia trabalhar nos meus projetos pessoais. Eu quis unir isso com o sonho que eu tenho. De fazer um botilão por aí. E sair viajando. Conhecer o mundo. Então, agora que eu estou remoto. Eu estou trabalhando para mim. Eu posso trabalhar de qualquer lugar. Eu resolvi aproveitar esse momento. Essa chance para poder realizar esse sonho. E aí, como eu me organizei. Foi o seguinte. Eu juntei um dinheiro que eu trabalhei nos freelas da vida. Mais um dinheiro que eu trabalhei nas empresas. E guardei um pouco disso. Todo mês eu ia tentando economizar o máximo que dava. Para poder ter um dinheirinho. E com o curso. Eu espero que dê certo. Se não, eu estou errado. Mas... A ideia é com o curso eu também conseguir gerar um pouco de dinheiro. Para eu poder conseguir me manter na viagem. E a ideia da viagem é que seja uma viagem tipo mochilão mesmo. Baixo custo. Socorro. Porque senão eu não vou ter dinheiro também para bancar. Viajar por aí. Gastando fortunas. Não. Não consegui. Nesse pouco tempo não deu para ficar milhares. Ele me escondeu. Ainda não. É. Esse é um sonho que eu também tenho, cara. Mas eu penso mais em uma coisa mais tipo nômade digital, tá ligado? É. Eu meio que vou ficar nessa vida, né? Como nômade digital mesmo. Porque a ideia é eu não ficar em Petrópolis, né? É eu começar a viajar. E aí eu vou estar programando em vários lugares. Então vai ser uma de digital, porque eu não vou ter casa. O que eu quis dizer é que tipo, eu pretendia tipo, ficar um período a mais em cada local. Entendeu? Tipo, morar em um determinado local. Tipo, ficar três meses aqui. Depois eu vou três meses para sei lá na onde. Eu planejo fazer isso também. O meu objetivo é fazer por meio de curso também. Mas eu estou planejando ainda. Não estou nesse nível ainda não. É. Tá. Então acho que a gente pode ir para a última pergunta aqui. Que é que o Mario pediu para deixar por último. É. Eu acho que ele já falou a opinião dele, cara. É. Eu vou falando. É. Eu quero. É o seguinte. Qual biblioteca você acha melhor? Angular ou React? No caso, o Angular e o Framework, né? Mas tá. É. Por que e quais seriam as vantagens de cada um? Hum. Complexo. Por preferência, eu gosto mais do React. Os meus projetos eu uso o React por preferência. Qual é melhor? Não tem. O React não é melhor que o Angular. O Angular. o Angular não é melhor que o Angular. Os dois têm um propósito muito diferente. Tipo. É. Acho que isso já virou um buzzword. Isso é um. Um flame war do caramba. A galera vive brigando em relação a isso. E. Eu sendo muito sincero. Eu até brinco às vezes, né? Do mal de Angular e tal. Mas. É. A gente tem que tentar evitar isso. Tentar evitar a questão de. Minha tecnologia é melhor que a sua. É. O importante que não é a tecnologia que você tá usando. O importante é o problema que você quer solucionar. É. É. Independe, cara. Se o seu problema for solucionado só com. Sei lá. Com o Angular. Usa o Angular. Se o seu problema for solucionado só com o React. Usa o React. É. Não. Não se. Não se prenda a uma tecnologia. Se você se prendeu a uma tecnologia. Você vai programar. Sei lá. Cobol. Pro resto da sua vida. Porque você se prendeu a Cobol. Mas se você for um cara que. Não se prende a tecnologia. E. Tenta ir evoluindo. Você. Vai ganhar muito mais. Porque você. Vai conseguir enxergar melhor as coisas. Você vai ser mais pragmático. Na escolha da tecnologia que você vai usar. Você vai olhar e vai falar. Ah. Pra esse problema que eu tenho. Eu tenho tais soluções. E a solução Y. É a melhor. Então. É. Não tem melhor e pior. É. É. Não tem vantagem e desvantagem. Isso vai valer da solução do projeto. Do seu problema. Precisa saber qual é o seu problema. Pra você falar. Esse aqui tem mais vantagem do que aquele ali. Por exemplo. Você vai trabalhar num. Um sistema que. É mais componentizado. E tem uma visão maior de componentes. O React. Já funciona com. Com essa ideologia de componentes. Então. É mais possível. Que o React. Seja melhor. Pra esses casos. Agora. Você vai trabalhar. Num. Sistema. É. Que. Sei lá. Tem. É. Muitas. Muitas interações. Entre. Entre. Modelo. E. View. Você tem. Muito grande ali. Você precisa ficar atualizando. Muita coisa na tela. De repente. Sei lá. Precisa de alguma coisa. Talvez. O Angular. Vai ser melhor. Porque. A arquitetura. Todo mundo. Já. Já trabalha com MVC. Então. Vai ser. Uma adaptação mais fácil. Então. Pra mim. É. Não tem melhor. Nem pior. E. Isso vai variar muito. Do projeto. É. Da sua solução. Não. Não se atrele. A. Tecnologia. Não fique. É. Defendendo. Tecnologia. A minha. Melhor. Que a sua. Não faça isso. É. A pior coisa que existe. É. Esse tipo de coisa. É. Você. Se tornar. Defensor. De uma tecnologia. E aí. Você. Usar. Essa tecnologia. Em tudo. Eu acho. Isso. Eu acho. Isso. Só porque você gosta dele. Você precisa usar o React. Quando. Você precisa. Usar o React. É o mesmo do React tanque. Eles. Eles. Falam. Você. Não sabe. Se precisa. Talvez você não precise mesmo. Ok. Então. Essa questão. Eu odeio essa pergunta. Eu acho que é uma pergunta. Muito. Ruim. Principalmente para os iniciantes. porque os iniciantes eles são muito enganados em relação a isso porque o iniciante talvez ele venha de alguma ideia de que uma coisa pode ser melhor que a outra ele vem de um conhecimento de alguma disciplina de alguma coisa anterior que ele enxergava só assim, um melhor que o outro e aí se alguém chega e fala X é melhor como ele não tem conhecimento pra poder discernir o que de fato é melhor ele vai pra aquele lado isso é horrível isso é muito ruim é melhor você falar, isso aqui é bom por causa disso disso, disso e daquilo e aí ele escolhe o que ele quer não façam essa pergunta essa pergunta é horrível certo, sabe as palavras aí do William pra encerrar aí na nossa última pergunta então a gente viu que o cara ele é o cara da paz que não quer guerra entre linguagens e bibliotecas ele é um cara que que vai lá tá aí pra te incentivar podia escrever um livro de autoajuda ele brigou comigo porque eu vou usar o react pra fazer o blog também não vou usar mais a gaça vou escolher outra já ficar até triste é claro toma bem não, mas é isso aí a gente já tá batendo papo faz um tempão já são 11 horas 11h20 então eu acho que a gente pode ficar por aí vamos só nos despedir mas queria agradecer a presença do William agradecer a presença do Mário também que tá aí ajudando a gente e o Afonso já falava que você era mito mano você é mito mesmo William você é monstro e espero que dê certo aí os seus planos da viagem tudo dá certo aí depois a gente bate papo pra você contar como foi a experiência daqui uns 20 anos quando você cansar de viajar o mundo beleza? tranquilo então vou passar aqui pro Mário pro Mário se despedir aí falar alguma coisa que ele quiser falar depois a gente passa pra você eu vou falar com o papo aí se encontrar o cara realmente é bom você sabe fica de diferença uma coisa ou outra depois eu acabo falando tudo mesmo e eu acabei falando muito por causa da internet que a gente tá colaborando mais pelo menos o papo fluido e William você acha que rola falar alguma coisa do curso desse vídeo aí ou você vai deixar mais no blog bom primeiro eu tenho que agradecer vocês aí por terem chamado pra essa conversa eu acho bastante legal é até bom porque muita gente acaba sempre me procurando pra tirar algumas dúvidas agora eu mando o vídeo vai ficar mais fácil sobre sobre o meu curso de SBG eu tô gravando incessantemente eu tô fazendo vários experimentos várias coisas eu acabo sempre postando no meu facebook às vezes eu posto em algum grupo ou outro eu fiz esses dias alguns loaders com algumas animações de SBG pra mostrar como que tava ficando uma galera já tava caraca eu tenho que aprender isso meu Deus isso é muito irado aí quando olhava era tipo duas linhas de código coisa assim mas que é legal então eu tô me esforçando bastante nesse curso esse curso é grande gravar editar é um processo bem cansativo bastante cansativo ainda mais quando a pessoa é chata pra caramba igual a mim então eu eu gravei várias vezes aí eu assistia e falava não tá horrível aí eu apagava gravava de novo aí eu olhava não não ficou bom aí eu cortava um pedaço aí não ainda não ficou legal aí cortava mais então é bem cansativo bastante trabalhoso mas eu tô gostando muito do resultado é ele tá ficando muito completo a emenda tá pô na minha opinião no Brasil eu não não existe nenhum curso do gênero eu procurei muitos cursos lá de fora eu gosto bastante de estudar né então eu estudo todo dia então eu procurei em cursos como a FloralSite que é um canal que eu gosto bastante eu olhei no Code School é eu olhei em outros lugares também e nenhum deles tem tanto conteúdo quanto esse curso que eu tô fazendo então tipo é um curso realmente muito completo não é porque eu tô fazendo não tô puxando sardinha não é porque realmente o meu objetivo foi fazer algo bastante completo e eu tô terminando as gravações é falta muito pouco muito pouco acho que uns três ou quatro vídeos no máximo e a ideia é lançar ele agora no início de junho ele tá em pré-venda né já teve uma galerinha aí que comprou na pré-venda eu agradeço muito esse pessoal é uma força muito grande uma confiança bem grande no meu trabalho deixa bastante feliz e e tipo acaba agora em maio no final de maio é 31 maio acabou a pré-venda então quem quiser fazer o curso corre lá aproveitar o curso porque depois vai ficar um pouco mais caro mas aí no início de junho lança pra todo mundo e aí todo mundo pode comprar pela própria plataforma com preço original né aí não vai ter desconto e é isso basicamente é isso sobre o curso e muito obrigado aí por ter me chamado pra participar o papo foi bastante legal quer falar de alguma palestra você vai estar aqui no front em sampa não vai eu vou estar no front em sampa falando sobre um assunto que eu amo que eu gosto muito mas que eu ainda não falei muito que é sobre audiovisualization o nome da minha palestra é TS loves music JavaScript ama música né e a ideia da palestra é mostrar como você utilizar JavaScript pra poder criar interfaces e animações com música é uma parada que eu acho muito legal eu sou viciado em música quem lê os posts do meu blog sabe eu sempre tô ouvindo música e eu sempre coloco lá uma playlist alguma coisa que eu tô escutando então poder juntar uma paixão que eu tenho muito grande que é música com outra paixão que eu tenho que é programar é muito legal então eu acho que vai ser uma palestra bastante maneira e aí eu também vou estar no meetup CSS também em São Paulo que eu acho que vai acontecer dois dias antes e eu também vou estar no Code in the Dark que é que é um projeto também muito louco que eu não sei se eu vou participar ou se eu vou só assistir porque o projeto é maluco pra caramba que é a ideia de você criar toda uma interface sem você olhar a tela você só faz o código e no final de tudo você olha a tela e vê se ficou legal a ideia é bem maneira o pessoal tá desafiando todo mundo aí um ao outro tá falando não, a minha tela é sinistra eu nem olho pra tela porque eu sei que o código já tá perfeito a tela vai tá linda eu não sei eu ainda confesso que eu olho bastante pra tela eu trabalho com live reload um do lado código de um lado tela do outro então eu não sei se eu me garanto Infection ali pra dar aquela força sim, sim mas vamos ver talvez eu até participe também fazer umas telas loucas lá eu acho que eu vou no Code in the Dark também você sabe até quando você vai ficar aqui em São Paulo ou não? cara eu vou no dia 29 de junho que é um dia depois do meu aniversário e eu devo voltar dia 5 ou 6 de julho então fico uma semaninha aí em São Paulo nossa eu achei que você vinha antes que o Afonso vai vir né pro pro SampaJS aí a gente podia marcar alguma coisa também mas a gente vê não, é que eu só consegui porque dia 28 é o meu aniversário então eu vou passar aqui na cidade se o Afonso estiver por aqui ainda a gente vê se a gente faz alguma coisa aqui sei lá mas é isso aí mano valeu pela sua presença aí acho que é isso aí é não tem nem o que falar você é monstro obrigado mesmo pela presença e eu vou reconsiderar tá não vou fazer com o React não vou escolher uma ferramenta adequada igual o nosso professor William ensinou então é isso aí espero que vocês tenham gostado vou ficando por aqui quero agradecer a todo mundo que colaborou com as perguntas fica mais legal assim porque a gente consegue mesmo saber quais são as dúvidas de vocês e bater o recorde aí de perguntas do William e é isso aí espero que vocês continuem colaborando aí não é só porque o cara é famosão não então vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo do Pogitex do projeto e é isso aí fui